E aí pessoal, beleza gente? Bom, mais uma notícia de FNAF, certo? Bom, eu tô aqui, né, na comunidade de FNAF 4, aqui, né, na Steam, como vocês podem ver aí na tela E esse cara aqui, ou menino, ou homem, não sei, chamado Pink Pills, escreveu isso aqui, 12-22-15, ou 22 de dezembro de 2015 O que isso significa? Significa que o livro de FNAF, como vocês podem ver aqui na scottgames.com, atualizei, apertei F5, vai ser lançado no dia 22 de dezembro de 2015, é Scott atendeu pedidos a muitos fãs desse FNAF, certo? Pra lançar antes do Natal, e scott atendeu o pedido, certo? Vai ser lançado 3 dias antes do Natal Ou seja, o pesadelo vai ser revelado 3 dias antes do Natal E eu acho isso incrível, certo? 22 de dezembro de 2015, um dia depois que começa o verão, ou quando começa, sei lá Vamos ver aqui no, na HTML do site, tem alguma coisa nova Mesma coisa, tudo igualzinho Tudo igual, FNAF faz a novela Não é novela, é livro É, então é isso aí pessoal, o livro da história não contada de FNAF vai ser lançado 3 dias antes do Natal, 22 de dezembro de 2015 Bom pessoal, então mais uma notícia de última hora de FNAF, certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa aqui like pra ajudar Ahn, comente aí se vocês já esperavam que ia ser lançado, ia ser lançado, iria ser lançado antes do Natal, esse livro Porque não, podia ser filme, scott Compartilha esse vídeo com seus amigos, fãs de FNAF Clica no botãozinho vermelho embaixo do vídeo, que é de se inscrever, seja bem-vindo Redes sociais na descrição, certo? Página do scott, scottgeeks.com, FNAF World IndieDB na descrição também, o site do scott Então até o próximo vídeo, ia... Foi!